Olá pessoal, amigos da arte do bonsai e amigos da escola bonsai x zen Estou aqui hoje, calma, 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 calma que o ladrô já está chegando Agora sim, olá meus amigos, como é que está? Beleza? Então, realmente essa planta do Ramon eu coloquei no lixo Estava enterrada até aqui E foi num dia de adoação que as pessoas foram doando as suas plantas Geralmente o acumulador, quando começa a deixar de ser acumulador E começa a dar as coisas para os outros E aí, está aí, né? Mais uma vez, provando enquanto você tem tempo, espaço e criatividade Tudo vira bonsai, embora seja um clássico, mas ele tem a sua beleza também, né? Então, o dilema que nós estamos tendo aqui, a frente e aqui Eu estou com esse galho aqui, frontal Inicialmente eu pensei, ah, vamos deixar ele aqui para tal Mas, no clássico, o galho de frente é do segundo e terço para cima Então, é um erro, é um erro, seguindo a regra do clássico, né? Então, resolvemos tirar Essa raiz aí, ele é proposital, tá? Um, o Ramon vai fazer outras por aí, vai ficar legal Então, vamos tirar os gás, vamos trabalhar, vamos, Anamá? Vamos Bora ver Vamos, vamos, Anamá? E aí Ah quantos anos cinco anos cinco anos de peleja e resolveu sair uma planta legal o clássico né não se despreza planta então quem gostou dá um joinha se inscreva no canal e compartilhe com os amigos obrigado